O polo industrial de reciclagem vai funcionar em áreas privadas que ficam em volta do aterro sanitário. A imagem mostra onde cada área vai ficar. Do lado direito, vão ser construídas empresas que fazem a reciclagem de materiais como embalagens. Do lado esquerdo, as que reciclam restos de construção. E ao fundo, uma área destinada à construção de lavanderias industriais e hospitalares. A gente sabe que lavanderia gera-se muito efluentes. Os efluentes industriais ou até efluentes hospitalares, de lavanderias hospitalares. Então, você trazendo para um único local, fica mais fácil de tratar e otimizar todo o polo. Atualmente, Goiânia aproveita apenas 3% do lixo que pode ser reciclado. Por isso, o projeto vai ser um amigo do meio ambiente. E vai fazer com que o aterro sanitário de Goiânia dure mais. Nós estamos planejando um cinturão verde no entorno do aterro de 100 metros. E, além disso, indústrias de compostagem e de biogás. Justamente no sentido de você reaproveitar todos esses resíduos que são produzidos por aterro. Desde 2002, tem uma lei federal que proíbe trazer para os aterros sanitários os restos de construção civil. Mas, mesmo assim, em Goiânia, a maioria desse tipo de lixo vem para cá. Agora, com esse projeto, vai mudar. O lixo da construção civil vai ter destino certo. Como é feita a reciclagem desse tipo de material? Esses resíduos de construção civil, quando chegam em uma unidade de processamento, de tratamento de resíduos, eles são primeiros triados, para separar o concreto, de plástico, madeira que chega, britados e gera, se produz do resíduo, areia, brita, britas de várias gronometrias que podem retornar para a construção civil. Essa montanha que você vê aí é de lixo. E o que contribui muito para que ela seja tão alta são os restos de construção civil. Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, além de preservar o meio ambiente, a iniciativa vai trazer outros resultados bem positivos. Aquela montanha que nós vimos ali, 50% daquilo é resíduo da construção civil, que poderia estar sendo reaproveitado, reutilizado, gerando emprego, renda e tributos. Então, em vez de estar pegando mais areia, destruindo mais a natureza, a gente poderia estar reaproveitando esse material. A lei municipal que criou o polo industrial de reciclagem foi assinada nesta quinta-feira pelo prefeito Iris Rezende. Além das empresas que vão cuidar do reaproveitamento dos materiais, a área também vai ter um sistema de tratamento do esgoto que vai ser gerado ali. Com a proteção dos córregos que passam próximos do aterro, o Ribeirão Caveirinha e o córrego do meio, com a proteção das APPs, de uso sustentável e tudo isso. Então, uma série de ações que vão proporcionar um aterro muito mais saudável para a Goiânia.